Eu quero teu amor agora Galera, vamos dançar Eu só tenho uma pergunta Você quer se perder comigo? Eu só quero teu amor agora Podemos dançar a noite? Eu quero teu amor pra sempre Ou até você começar a me hate? Eu digo oi para a garota tão bonita Ela disse oi com cara tão fofinha Eu sei, like, you can spend the night I've been feelin' right Girl, you got me so down So down Ela bonita, no bichida Baby, girl, you know I see you Slow down and turn around Eu quero teu amor agora Galera, vamos dançar Eu só tenho uma pergunta Você quer se perder comigo? Eu quero teu amor agora Galera, vamos dançar Eu só tenho uma pergunta Você quer se perder comigo? E eu só posso se perder comigo? E aí Eu quero te perder com a environ subscribed E aí Eu quero te Industria